E nós estamos de volta outra vez! Impressionante! É o quinto e último vídeo falando sobre o mercado brasileiro, quinzena, 1 a 14 de fevereiro. Um power ranking que é bom explicar, daqui a pouco tem a conversa com todos vocês, explicando novidades importantes no canal, algumas reorganizações, coisas que nós estamos sempre em movimento. MJG TV fala sobre carros, sobre entretenimento. Então quando você fala sobre carro, o que o carro sugere em primeiro lugar? Movimento! Nós estamos sempre nos movimentando, buscando trazer coisas novas e interessantes para todos vocês, e continuará sendo assim eternamente. O power ranking dessa quinzena, ele é mais simples, ele é mais curto, ele é mais rápido, porque também é outro formato importante que eu vou introduzir aqui. Nós teremos o power ranking de fechamento dos meses, completo, com um número cada vez maior de montadoras sendo retratado, explicando, trazendo dados, vai ser muito legal. Mas por enquanto, nas quinzenas, nós vamos trazer apenas o pódio. E dessa vez o pódio, e eu vou explicar o porquê, ele não tem nenhuma novidade em relação ao pódio do fechamento do mês de janeiro de 2021. Mas por que, Marcelo? Por que a quinzena é um intervalo muito pequeno para que haja uma quantidade expressiva de mudanças naquele grupo das 14, que eu vou tentar ampliar um pouquinho. Mas por que a Fiat em primeiro lugar? Meu amigo, um ano atrás, a Fiat era uma pálida sombra em terceiro lugar, e só não caía do terceiro lugar, porque a sua capacidade produtiva gigantesca, não havia como as demais entrarem em disputa com ela. Então, não havia possibilidade da Fiat cair para o quarto lugar. As outras não conseguiam chegar, mesmo naquele nível fraquíssimo que ela estava. A Fiat sai de menos de 13% em alguns instantes de 2020, para mais de 22% nessa paracial. A Fiat coloca três dos seus modelos entre os cinco mais vendidos do período. Discutir alguma coisa em meio a tudo isso é uma piada. Em segundo lugar, a Jeep, aí é a força que vem da fraqueza, digamos assim. Que fraqueza? Ser uma marca de apenas dois carros. Dois carros, praticamente, de uma mesma linha de raciocínio. Então, a Jeep não tem picape, a Jeep não tem sedã, a Jeep não tem hatch, não tem nada além de um crossover, que é o Renegade, e de um SUV compacto, que é o Compass. E o caráter aspiracional da montadora faz com que, com apenas essas duas feras, ela esteja hoje brigando com os gigantes que têm relevância. Por exemplo, a Toyota, a Jeep se colocou à frente da Toyota, mesmo a Toyota tendo hatch, tendo sedã, sedã compacto, sedã médio, tendo picape média, Hilux, que foi o seu veículo mais vendido, e outros tantos aí, RAV4, etc e tal. Então, mesmo a Toyota, tendo um portfólio muito mais completo, tendo uma reputação muito grande, ela não conseguiu emplacar mais do que a Jeep. E em terceiro, a Volkswagen, que ficou atrás da GM, no fechamento da Paracial, mas é preciso que se diga, hein? A Volkswagen tirou muita diferença na reta final da quinzena. Se avizinha uma situação com a Volkswagen retomando o segundo lugar, essa briga está muito quente entre Volkswagen e Chevrolet. Então, a situação, de momento, é essa. Essas são as três marcas que, nesse exato momento, inclusive, você viu no top 30, a quantidade de veículos Volkswagen que aparece entre os 30. Então, nada mais justo, são as três marcas que hoje estão comandando. Tudo pode mudar daqui a menos de 14 dias, daqui a 12 dias, no fechamento do mês. E você vai acompanhar aqui um Power Ranking bem mais completo, ainda mais interessante para todos vocês. Gente, vamos que vamos que fala, hein? Super a terça!